Então, que ilumine minha mente Lutar com você é diferente Por isso eu sigo trilhando Com caminhos à espada Falam que literalmente Eu sou aquele que paga Então, que ilumine minha mente Lutar com você é diferente Por isso eu sigo trilhando Com caminhos à espada Falam que literalmente Eu sou aquele que paga